Fala galera, tudo bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou fazendo aqui o primeiro vlog desse canal galera e hoje não sei o que eu faço Enfim, eu tive uma ideia de fazer uma abóbora do Minecraft né, tipo, sabe a... Então aí eu pensei pelo seguinte, mano, por que não aproveitar que vai ser Halloween, vamos fazer essa abóbora, entendeu? Aí eu faço um capeamento com a lanterna, com a lâmpada assim e deixo na frente de casa, tá ligado? Na frente de casa, por que a missão aqui é assustar o povo, mentira Mas vai ser engraçado né, tipo, o povo passando na rua e vem tipo, pô, uma abóbora ali velho, um Minecraft velho, como assim, tá ligado? Porque, tipo, infelizmente a cultura do Halloween não é muito explorada aqui no Brasil né, então vamos ser o primeiro, vamos ser o primeiro gente Vou pegar minha carteira aqui, por que hoje vai ter rolezinho de bike Então, vamo lá Mãe, mãe, onde que tem uma putaria aqui de perto? Putaria? É, mas será que tem abóbora? É... Mas aquelas abóboras gigantonas, laranjonas Aquelas redondas né? É Moranga, é a moranga Sim, e quantos que custa aquela abóbora, será? Moranga Que? Por rio Mas só que custa caro? Tô precisando colocar ela aqui na frente de casa Ah, entendeu só ainda? É Aham, vou usar a abóbora do Minecraft Vai ser legal velho, vai ser legal Mano, primeiramente velho, vamos ter que dar um jeito de saber aqui galera, que eu não sei o que aconteceu velho Tá pegando o freio aqui ó Tô achando que eu vou tirar o freio aqui e vou sem freio Seja o que Deus quiser É porque o freio tá pegando mano, aí anda freando a roda sozinho, tá ligado? Vamos que vamos pô, não tem medo não Olha aí galera, tô dirigindo com a mão só Sem freio Isso aqui vai dar ruim velho Vai dar ruim isso aqui Ai, tô cansado já velho Preguiça Ixi, tá vindo o carro, morrendo Morremos Só aceita Bom galera, nessa partinha aqui eu vou colocar meu out por cima Porque eu acho que fica um pouco mais interessante E eu tava dando rola de bike aí, não tinha muito o que fazer Bom, olha isso aqui galera Tem um velho ali na frente que eu acho que ele tá achando que é franelinha mano Opa Do nada no meio da rua, olha essa ideia velho Quase fui atropelado aqui ó Olha o carro vindo ó Nem vi mano, quase que eu morro aqui Galera, tá uma frutaria ali ó Vou passar ali pra ver Gente Fui prender a bike Acabei lembrando que eu esqueci a chave do bagulho velho Vou ter que voltar lá Pô desgrama A única abóbora que eu achei aqui é essas aqui mano Só que essa aqui não é uma moranga Seguinte gente, não achei a abóbora velho Só tinha abóbora pequena lá Então o que eu vou fazer mano Eu vou subir aqui no centro da cidade Vou aproveitar que eu já tô aqui mesmo Tem que pagar as contas Vamos ver se nós achamos uma abóbora gigante Eu quero uma abóbora gigante velho Eu quero uma abóbora pequenininha não tá ligado Eita pega ferrou Não é nada Não é nada Eu tô sem freio mano Vamos dar uma vortinha aqui Mano Vou ter que parar de fazer isso aí velho Tô com medo Aí galera, achei outra frutaria aqui velho Vamos torcer que tenha mano o bagulho Ó de novo, só vai ter essas abóbora que eu achei hein Bom galera, acho que vai tá sem sorte aqui velho Não achei Em duas frutarias que eu fui Mas vou achar velho Ixi, olha a polícia ali ó Mano, tô triste agora viu Mano, eu já tava ficando desanimado já mano Já fui em duas frutarias e nada da mardita da abóbora velho Bom, vou tentar ir no mercado ali Porque vai que no mercado grande tem né velho Tem um supermercado lá na frente Tomara que tenha velho Não é possível mano Não vai ter uma abóbora moranga velho Nessa cidade Tem gente que tem vergonha de fazer vlog na rua Eu também tenho Ai galera, felizmente o YouTube não deu certo velho Tô tendo que morar aqui ó Tô tendo que morar aqui 20 anos que eu moro aqui Eu nunca vi nesse supermercado aqui velho Grupo 6 Acho que só vai ter isso aqui só velho Bom galera, andei tudo aqui Andei tudo, não achei Fui no mercado também E sabe que eu tô triste mano? Porque a gente vai ter que jogar esse vídeo aqui fora velho Na verdade eu não vou jogar fora não Vamos fazer o seguinte Se vocês deixarem muito like Mas muito like mesmo A gente faz a parte 2 Tentando achar a cabeça do Minecraft né Abóbora Nem que for pra mim pra cidade vizinha Mas a gente vai tentar achar essa abóbora moranga Pra gente fazer o Jack and Lamper E aí E aí E aí E aí Eu acabei de chegar em casa Estou sem qualiza Porque agora já estou íntimo de vocês né E bom gente Não achei a abóbora E eu fiquei triste mano Só que eu cheguei a fazer o seguinte Mano Comentei com meu pai Comentei com a minha mãe E eles falaram que ia me ajudar né Meu pai falou que ia subir aí Ia tentar achar em algum canto por aí Em algum mato Mentira Ele vai dar um rolê aí Ele vai dar uma volta aí Vamos ver mano Vamos ver Então vamos fazer o seguinte Gente galera Se vocês quiserem ver a parte 2 desse vídeo Deixa o like aí mano Deixa o like Comenta bastante Comenta Halloween Isso Comenta Halloween E vamos ver se esse vídeo vai dar bom cara Porque se a gente ver que não pegou muita views Não tem porque fazer a parte 2 né Mas eu acho que vocês vão gostar Eu acho que vocês vão gostar Porque vocês vão gostar E eu vou arrumando quarto Não é mesmo Inclusive ó Temos aqui algumas coisinhas Que eu andei anotando Mas é isso galera Esse vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aí É isso aí mano Eu ficando por aqui Mulher abaixo Falou fuiê E aí